Acho que a gente vai comprar esse sofá cama aqui, depois eu mostro pra vocês como é que fica normal. Ou esse aqui, só que em outra cor, que a gente quer um sofá cama, daí esse daqui é em vermelho, né? Mas obviamente se a gente pegar esse, a gente vai pegar no bege, mostrar pra vocês a cama que eu tô vendo. Tem essas três camas, ó. Meus pais querem porque querem essa, só que eu achei muito baixa e eu também achei meio dura, porque ela é de espuma, entendeu? Daí eu cria essa daqui, que ela é um pouco mais alta e ela é de mola, daí ela é bem mais confortável, tipo, ela afunda bem mais e tal. A gente também viu algumas geladeiras, tipo assim, a princípio eu queria uma geladeira de duas portas, né? Só que meus pais estão implicando aqui, que querem pegar uma, tipo, de uma porta e o freezer interno. Vou lá mostrar, peraí. Eu queria essa aqui, olha só que linda. É tipo, só que era 3 mil, né? Mas tipo, ela tem o freezer separado da geladeira. Mas enfim, eles querem, tipo, essas geladeiras que não tem freezer pra fora e sim interno. Ó, é essa aqui que meus pais queriam, entendeu? Só que eu não quero essa, porque eu não quero o negócio aqui dentro, entendeu? Agora estamos na casa do Bahia. Eu gostei desse armário aqui, que também tinha na outra loja. Inclusive, é o mesmo preço. Acho que a gente vai levar esse daqui, porque eles entregam bem rápido. Gente, a minha geladeira acabou de chegar. Eu vou mostrando pra vocês a instalação. Gente, chegou a geladeira, né? Como vocês viram aí. Ela é da Electrolux. Vou mostrar pra vocês como é que ela é por dentro. Ela é bem, tipo, pequena, digamos assim. Ela é bem o básico do básico mesmo. Acredito que eu vá comprar, tipo, algum divisor. Enfim, isso é papo pra depois. Aqui embaixo ela é assim. Tem bastante divisórias. Tipo, aqui tem três grades, estão vendo? Que eu vou poder arrumar e tal. Que tem várias coisas pra botar. Eu sou bem ansiosa. Eu já quero tirar esses plásticos. Vamos tirar todos daqui a pouquinho juntos. Ih, ai, que legal, gente. Tô emocionada. Foi a primeira compra que chegou. Foi a geladeira. E é isso. Olha, fizeram uma sujeirada aqui. Tudo isso aqui, coisa geladeira. E aqui é a pia. Então, tipo, a pia é bem boa e tal. Tem que pegar um pano que eu não tenho que limpar isso daqui. Tem esses armários aqui embaixo. Dois andares de armário. Achei bem espaçoso. Esse móvel aqui, ele já veio pra um apartamento. E tem essas quatro gavetinhas, né? Depois eu vou organizar melhor quando eu pegar garfos, enfim. Por enquanto, são essas duas comidas que eu tenho. E é isso aí. Aqui tem, tipo, um vidro, assim, sabe? Vidro não, é... Como é que é? Porcelanato. Não sei lá como é que se fala. Pra não pegar água diretamente na parede, né? Então, ele tem esse negócio. Aqui no lado, eu acredito que a gente ainda vai comprar um... Tipo, alguma coisa pra botar aqui. Pra botar o fogão em cima, sabe? Porque vai ser um fogão elétrico só de duas bocas mesmo. Vindo pra cá, tem o tanque e tem, tipo, a minha baita vista da minha vizinha. Que eu ainda não sei quem é e eu quero fazer super amizade com ela. E eu não vou comprar máquina de lavar, porque pelo menos agora no começo eu vou estar levando na lavanderia. Aqui é meu banheiro. O sofá vai chegar ainda hoje pra sair esse eco. Gente, juro, eu botei, tipo, música mais cedo aqui e ficou um eco, assim... Dos deuses, juro. Ficou, tipo, muito alto. Ah, e o meu banheiro. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu já dei uma leve organizada, assim, nele. Tipo, com as coisas que eu trouxe. Porque o banheiro é meio que a única parte da casa que eu não vou precisar comprar nada, sabe? De móvel e tal. Ele é assim, ó. Tem, tipo, essa porta. Com duas divisórias também. Daí aqui eu botei essa caixinha de absorventes, carefree. E ali os produtinhos que eu uso no dia a dia mesmo. Daí aqui dentro eu botei os produtinhos que eu não uso com tanta frequência, mas eu acabo usando às vezes. E aqui embaixo, nessas duas cestinhas, as minhas maquiagens. E, tipo, literalmente eu resumi uma penteadeira inteira lá de Araranguá pra duas cestinhas de maquiagem. Ali atrás são mais duas necessaires. Enfim, tipo, bem organizadinho. Eu ainda não tenho lixo, então por enquanto eu tô botando tudo nessa sacola aqui. Temos um creme. E é basicamente isso. Olha, nada, tipo, eu ainda peguei, sabe? Porque tá tudo no carro do meu pai e o carro do meu pai ainda não está aqui. Mas daqui a pouco já chega. Amanhã já chega as coisas. Olha, por enquanto o meu quarto, ele está assim, né? Com muitas coisas, como vocês conseguem perceber. O meu sofá e a minha cama acabaram de chegar. Vamos lá pegar. Tô muito ansiosa! Ó, gente, chegou aqui. Chegou a cama e o negocinho de... Baixo da cama. Olha, minha mãe foi no mercado e já fez umas compras. Olha só que tem que esperar ainda pra botar na geladeira. Tem que esperar duas horas. Ui, que chique. Daqui a pouquinho também já tá chegando o sofá. Eles foram lá embaixo buscar. Então, vamos lá. Agora, vamos lá. Gente, então, finalizando aqui o dia de segunda-feira Esse aqui é o sofá Ele é super, hiper, mega confortável Por enquanto na sala só tem ele Mas em breve eu vou comprar o aparador, né? Na verdade eu acho que eu vou mandar fazer Ainda não tenho certeza Vou botar um tapete aqui E uma mesinha pequena lá E essa seria a sala Daí vindo pra cá ainda não tem nada Por quê? Porque aqui vai a minha escrivaninha E aqui vai uma mesinha redonda Porque ali a cozinha teria que ter uma mesa pra comer Isso aqui é lixo, né? Porque veio a geladeira, enfim, tudo plastificado Isso aqui também é lixo Na verdade eu vou usar isso aqui como pano de chão futuramente Então nessa área aqui ainda não tem muita coisa Vindo pra cá temos a cozinha Que também ela tá faltando muita coisa ainda Tipo, eu ainda vou botar o micro-ondas em cima da geladeira Aqui a pia, né? Eu já mostrei ali antes pra vocês Normal Daí a geladeira também já tem algumas coisinhas Que eu já botei Eu comprei algumas coisas, bem poucas E um negocinho de gel Chave de casa já tá belo Mas isso aqui só tá aqui temporariamente Então ainda aqui vai ter o micro-ondas E alguma coisa aqui desse lado Isso aqui por enquanto é lixo Vai ter tipo uma estante Que a gente vai mandar fazer essa estante aqui Pra botar frutas e pra botar tipo essas comidinhas aqui, sabe? E em cima eu vou botar um fogão de duas bocas elétrico No quarto a gente já tem uma cama E é isso que a gente tem por enquanto E aqui vai ficar o armário Meu pai quer mudar toda a cama de lugar Botar a cama pra cá, armário pra lá Mas eu não tô afim e eu quero que o armário fique ali Mas enfim, é isso que a gente tem no quarto por enquanto E as roupas e algumas coisinhas aí No banheiro minha mãe comprou uma baita coleção aqui de papel higiênico E um lixinho Gente, eu tô muito feliz Meus pais já foram pro hotel Porque hoje na verdade a gente ainda vai dormir no hotel Porque não tem tipo roupa de cama Não tem internet aqui ainda Eles vão vir instalar só durante essa semana E enfim É isso Gente, o armário está montado Ele ficou assim Deixa eu mostrar aqui certinho pra vocês A gente vai encostar a porta Ó Ele... A gente preferiu armários com essas portas que abrem pra fora, né Ao invés daquelas que só correm Porque aquelas que só correm Às vezes elas podem até quebrar e tal Quebrou um espaço aqui do lado Até achei bom E é isso O armário é bem grande Eu vou abrir todas as portas pra vocês verem como é que é a divisória por dentro Ó Super espaçoso Realmente gostei bastante Aqui dentro Nessas portas do meio Eu botei espelho Então tem bastante espelho Tem esse daqui, né Desse lado E tem esse também Que na verdade esses espelhos eram do lado de fora Mas eu não gostei do lado de fora E eu botei do lado de dentro E daí do lado de fora Obviamente eu vou comprar um espelho pra botar aqui assim, ó Mas isso vai se ajeitando com o tempo Agora eu vou começar a arrumar as roupas Então eu vou deixar aí no time-lapse pra vocês Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Gente, ainda não terminei de organizar o guarda-roupa Tá tipo mais ou menos assim Agora a gente vai almoçar E depois eu vou terminar Do you love me, Matthew? I do Honestly? Yes Secretly, but honestly Tudo bem